Oi gente, tudo bem? Passando aqui pra fazer aqui uma update aqui pra vocês, né? Primeiramente pedir desculpa pra vocês porque eu sumi bastante. Olha gente, nem consigo, nem sei se eu consigo explicar pra vocês, mas eu vou fazer esse vídeo aqui e como eu não tô conseguindo de outra forma, então vou fazer esse daqui, não vai nem ser editado. Tô fazendo com o telefone aqui, ó, eu tô segurando simplesmente e vou fazer aqui uma update mesmo pra vocês, contar pra vocês como que nós estamos e a situação por aqui, tá? Acabei de chegar, cheguei agora há pouco com meu sogro, já estou no Brasil, tá gente? Gravei, sabe? Só não consigo liberar, não consegui liberar pra vocês. Eu estava na correria antes, né? Terminando as minhas coisas lá, encaixando e arrumando mala, comprando as últimas coisas, enfim, naquela correria lá, não consegui liberar vídeo lá por isso. Eu pensei que eu ia chegar aqui no Brasil e ia ser um pouquinho mais tranquilo. Não, eu sabia que a primeira semana ia ser bem complicada, porque eu tinha que resolver um monte de coisa, tô na casa da minha sogra e é onde eu vou morar, né? E aí eu estou resolvendo aqui um monte de coisa de construção e tal, um monte de pendências, outras que pra eu resolver eu preciso estar com o documento em dia, aí corre no cartório, não resolve uma coisa, fica faltando um pouco, aí vai no banco, resolve uma outra coisa e vai daqui, vai dali. Eu estou o dia inteiro com meu sogro, meu sogro que tá me carregando pra lá e pra cá, sabe? Aqui. E resolvendo as coisas e... Então, assim, tá muito corrido, mais corrido do que eu imaginava que ia ser, sabe? Essa semana, essa primeira semana, gente, aqui no Brasil. Então, eu não... Eu falei assim, meu Deus, eu não... Acho que eu vou conseguir liberar vídeo pessoal só quando eu chegar lá na mãe, será? Porque eu estou aqui na correria deixando as coisas de construção mais adiantada possível, né? Porque depois eu vou comprar Governador Valadares e eu vou ficar na minha mãe um tempinho bom, né? Que é bem longe daqui. Então, eu preciso deixar muita coisa certa. Hoje eu tava correndo atrás de porta, janela, enfim, dando uma olhada e outras coisas que precisam ser resolvidas e decididas, né? Da construção. Então, nós estamos nessa... Eu tô nesse... Nesse embalo aqui. Hoje é quarta-feira, né? E hoje que eu falei assim, hoje que eu tô com um corpo um pouco melhor. Porque até ontem eu estava exausta da viagem. Porque a viagem foi... É longa, né? Uma viagem de lá pra cá. É longa. E depois de São Paulo pra cá também foi... Foi mais... Quantas horas? Sete horas? De São Paulo pra Minas. E aí, no domingo, nós fizemos uma reunião aqui, né? Que tinha mãe da... Tinha irmã do meu sogro vindo, irmã da minha sogra, pra nos conhecer. Um pouco da família, né? E aí, nós reunimos na casa do meu cunhado no domingo. Então, fiquei também assim, né? Pra lá e pra cá. No domingo, não descansei também. Enfim. Hoje, quarta-feira, que eu levantei e falei assim... Parece que hoje meu corpo tá um pouquinho melhor. Então, gente, tá sendo muito corrido aqui. Muito mesmo, tá bom? Por isso que eu tô passando aqui com esse vídeo desse jeito. Só pra falar pra vocês que... Vou trocar de mão que já doeu esse braço, minha gente. Então, eu tô passando por aqui assim, só pra falar pra vocês. Chegamos no Brasil. Só tá uma loucura. Uma loucura aqui pra mim. Muita coisa pra resolver ao mesmo tempo. Entendeu? Muitas decisões pra ser tomadas. Documentos todos, né? Bagunçados. Precisando de organizar. Enfim. Então, está corrido pra mim. Por isso que eu tô passando aqui desse jeito. Pra pedir desculpa pra vocês. Pra falar pra vocês que... O canal não vai acabar, não, gente. Não vai acabar. Eu só... Eu só não consegui ainda postar aqui. Até... São pequenas... É desde de pequenas coisas, gente. Até... Sabe? Grandes coisas. Por exemplo. Até pra carregar. Eu cheguei aqui no meu sogro, né? Fui carregar minhas coisas, minhas telefones, né? Essas coisas da gente e tudo. Computador dos meninos. Eu falei... Cadê o carregador, gente? Porque lá nos Estados Unidos é tudo aqueles dois quadradinhos, né? Sabe? Até desses pequenos detalhes. Até os maiores. Que precisam ser resolvidos. Aí meu cunhado me deu um ali. É... Que eu estou usando. E aí, gente, rodando na rua, esquecemos de comprar mais. Então, estamos carregando ali. Eu carrego meu telefone e tudo que eu tenho que carregar. Mas o computador dos meninos só em um. Desses pequenos detalhes, sabe? Até coisas, né? Enormes que nós temos que resolver. E... Algumas coisas vão ficar pra ser resolvidas. Quando eu voltar da casa da minha mãe. Aí eu posso deixar pra resolver depois. Mas o que precisa ser essa semana. Então, tem que ser resolvido. Enfim. Então, eu estou passando aqui pra dizer pra vocês que estamos bem. E... Quem quer dar um oi, pessoal? As crianças estão aqui no sofá? Não. As crianças já foram mordidas pra caramba. Batizadas aí. Calma, tá com cada calombe, gente, no braço. Dos mosquitinhos. E... Nós estamos bem. Graças a Deus. Estamos bem. E em breve, se Deus quiser, eu volto com uma rotina mais... É... Fixa, né? É uma rotina que melhor divide pra vocês, tá bom? Mas... Desculpa aí. Um pouquinho que eu peço mais de paciência aí. Da parte de vocês, tá bom? Não é fácil, gente. Aí, lá nos Estados Unidos ainda eu tinha falado pro coração. Nossa. Essa viagem tá estressante. Tá cansativa. Aí o coração falou assim. Mas não é uma viagem. Você não esquece que você tá aí de mudança. Então, assim, essa mudança. Mudar, né? De um país pro outro. Depois de tanto tempo. Encontrar as crianças. Um monte de coisa pra... Né? Pra gente resolver, tomar conta. Então, assim, enfim. Foi fácil. Não vai ser fácil. E acho que vai demorar um pouquinho ainda pra gente tá... É... Com tudo em dia, tá? E aí eu... Eu resolvi fazer esse vídeo, assim, dessa forma. Só pra pedir um pouquinho de desculpa aí pra vocês. Um pouquinho não. Um pouquinho de desculpa e um pouquinho mais de paciência. E falar pra vocês que nós estamos bem já no Brasil. Já comi jabuticaba. Já comi mamãozinho ali. Tiradinho, assim, do pé. Sabe, nossa? Do pé, né? E já alguém riu que eu postei lá no Instagram o mamão pequenininho. Falei assim, direto do pé. Direto do mamoeiro, né? Que eu devia dizer. Mas, enfim. Direto do pé ali. Gostoso. Falei assim, que endocinho, gente. Que delícia. E... Então, assim, está sendo... Está sendo gostoso. Bem estressante pra mim corrida essa semana. Mas, está sendo muito bom. Tá? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Obrigada aí pelo carinho e orações. A viagem foi boa. Cansativa demais. Mas, foi boa, tá, gente? E, em breve, eu... Ai, eu posto aqui. Talvez... Mesmo que eu tenha que passar essa semana aqui... E postar só quando eu estiver na minha mãe na semana que vem. Mas, eu vou postar aqui e voltar a postar. O canal não está acabando. Não acabou, não. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus, tá? Tchau. 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 Tchau.